Olha só, hoje no Poupa Tempo de Presidente Prudente é realizada uma ação para conscientizar sobre os males do cigarro. São realizados testes para avaliar a saúde dos fumantes e das pessoas que convivem com esses fumantes. Repórter Rubens Nakato, ao vivo do Poupa Tempo, tem as informações para a gente. Nakato, boa tarde para você. Como é que é esse teste? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, pelo que eu vi aqui, o pessoal estava me explicando, é um teste bem simples, feito com esse aparelhinho aqui, é um bafômetro do cigarro, né? E leva cerca de um minuto para ficar pronto o resultado, mede a quantidade de monóxido de carbono nos pulmões. É isso que eu vou conversar aqui com a professora Erci. Professora, esse aparelho aqui é usado para isso, para medir essa quantidade de monóxido de carbono nos pulmões. Bom dia. Bom dia. É isso mesmo. O monóxido de carbono está presente na fumaça do cigarro, assim como do escapamento, a fumaça que sai do escapamento dos carros. Na verdade, ele dentro do nosso organismo, ele concorre com o oxigênio. Então, as hemoglobinas deixam de carregar o oxigênio para carregar o monóxido de carbono para os tecidos, né? Para os órgãos. Então, o nosso organismo vai ficando cheio, carregado de um gás que é nocivo para a saúde. Para quem fuma, vai apontar que vai aparecer. Sim, sim. O normal para a gente é de 0 a 6 ppm, partes por milhão. Para o tabagista, a gente já considera um valor alto acima de 10 ppm, né? Então, um tabagista que fuma, em média, um máximo de cigarros por dia, deve estar soprando em torno de 25 a 40 ppm. Certo. Isso tudo para identificar quem fuma, para a pessoa realmente saber, né? Então, para poder entender melhor, eu vou convidar aqui para a gente mostrar o teste como é feito. O pessoal está aqui já, eles vão fazer uma demonstração para a gente. Enquanto isso, eu vou conversar com a professora para ela explicar para a gente o procedimento aqui, como é que é feito esse teste. O que ele está fazendo ali agora? Bom, ele está fazendo uma apneia, está segurando a respiração para segurar o ar dentro do pulmão, mais ou menos 20 segundos, né? Aí ele vai abrir a boca e vai soprar, né? E ele sopra por mais ou menos 6 segundos, né? Até acabar todo o ar dele e provavelmente agora, depois de retirar o equipamento, ele vai ter uma marcação do valor de monóxido de carbono inspirado, né? Isso, se ele acabou de fumar, por exemplo, a quantidade ali de monóxido de carbono vai ser maior. Ok, vai, vai ser bem maior. A gente viu ali, ó, está apontando 5. É, quer dizer que ele fumou somente de manhã e faz então 4 ou 5 horas que ele está sem fumar, né? Então, isso para o tabagista entender que se ele não quiser parar de fumar, se ele diminuir a quantidade de cigarros que ele fuma por dia, já é uma grande vitória. Mas o ideal mesmo é a cessação. Se isso aqui também é uma triagem para que o pessoal que busca tratamento, busca parar de fumar, é uma ajuda para ele? Exatamente. Nós temos na Unesp dois grupos, um grupo que trabalha com a cessação do tabagismo para ajudá-lo a driblar a fissura e a síndrome de abstinência. E também temos um grupo chamado Poeta, que é um grupo que trabalha com exercícios físicos exclusivamente para tabagistas. Toda ajuda é bem-vinda para quem quer parar de fumar. Sim, e nós estamos lá para isso. A gente sabe a dificuldade que é para parar de fumar, mas eles lá têm total apoio da nossa equipe para conseguir essa vitória. Certo, professora. Muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. E olha só, para quem quiser passar por esse teste aqui, o pessoal fica aqui no Poupa Tempo em Presidente Prudente até as 4 da tarde. Para você que está pensando em parar de fumar, uma bela ajuda aí, Casa Grande. Exatamente. Tacado Poupa Tempo que fica ali atrás da rodoviária de Presidente Prudente. Obrigado pela participação. Boa tarde para você.